Música Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play de Monster Hunter Rise Galera, eu tô aqui com o set completo do Kulu-Yaku Deixa eu mostrar aqui pra vocês Opa, é melhor eu mostrar direto por aqui, né? Tá aí galera, completasso do Kulu-Yaku E com ele eu tenho essas skills Poder máximo, né? Que aumenta a afinidade se o Vigor ficar cheio por um período de tempo Eu tenho também aqui, no peitoral, né? Regente de Berrante, nível 1 Nossa, esse nome até me estranhou um pouquinho Porque eu não lembro de ter visto esse nome Aumenta a velocidade do desempenho e dano de onda de choque Beleza Na Braçadeira a gente tem o Atordoante, né? Mais fácil para desnortear monstros, né? Ele aumenta o poder de atordoamento em 20% Porque eu só tenho o nível 1, né? Tenho no cinturão aqui o Ladrão de Vigor Que aumenta a capacidade de certos ataques De esgotar os monstros E eu tenho também aqui Resistência a atordoamento, né? Que reduz a duração do atordoamento Se eu estivesse no nível 3 Eu ia evitar o atordoamento, né? Mas só tenho nível 1 Então eu reduzo ali o tempo do atordoamento em 60% E o olho crítico que aumenta a afinidade Eu tenho, acho que, dois olhos críticos Porque eu tenho um no meu talismã também, né? Então ele está com nível 2 de olho crítico A gente consegue ver aqui, ó Nível 2 de olho crítico Poder máximo, atordoante Ladrão de Vigor Regência de Berrante Resistência a atordoamento E Corridor de Paredes Que eu não vi ali Mas eu já mostrei em outros episódios, né, galera? Então é isso, galera Eu estou aqui com o Hammer de Fogo Eu ia fazer uma arma do Kluyaku Porém eu acabei fazendo esse Hammer bem bacana aqui Que ele tem 37 de fogo Porque o Barrofe é bem fraco contra fogo, né? Então eu andei verificando ali nas armaduras mesmo Como eu tenho para fazer a armadura do Barrofe Se você pega qualquer partezinha dele Eu já peguei no online Deixa eu mostrar para vocês, né? Caso vocês não saibam Tudo no Zer Hunter você pode fazer esse tipo de... Opa, não pode subir nas casas, não Ó, vou mostrar aqui para vocês rapidinho Vamos fazer a armadura A gente pode chegar até onde está a armadura do Barrofe Cadê você? Aqui Olha lá, a gente pode ver as resistências Ela tem menos 3 de fogo Então a gente, por aí, a gente também tem uma noção Das resistências do monstro, né? Você pode ver que todas as partes são iguais De resistência, né? Então o Barrofe tem uma fraqueza muito grande para fogo Então eu fiz essa marreta aqui Que muita gente conhece, né? Como Gun Hammer nos outros MH Então vamos lá, galera Como eu já falei A gente vai atrás do Barrofe Não vamos fazer o Argent Quest ainda O que nós temos peças para fazer, né? Aqui, antes de vamos comer alguma coisa ali Só espero que o meu Joy-Con me ajude Opa, peraí, peraí Tá ocupada a cadeira O gatinho sentado ali A moça limpando tudo ali E eu querendo atrapalhar, né? Então vamos lá Opa Eu pensei que ela falava Yei Às vezes acho que ela fala Yei, né? Então é isso, galera Os itens já estão organizados Vamos partir aí para caçar o Barrofe E eu vou deixar vocês com a apresentação do Barrofe Logo após a cena do Shuriken carregando ali, ó Porque ela me interessa O que é isso? É muito legal essa apresentação, com os Filayne tentando pegar ali um Binaabra, né? Muito bom, cara. Eu gosto bastante mesmo dessa apresentaçãozinha aí. Bom, vamos aqui. A gente já vai sair quase na cara dele, né? Na verdade, ele vai dar um pouquinho à frente. Ó, para quem quiser, vocês podem pegar um minériozinho aqui, né? Vamos pegar que está de graça. Olha, peguei uma Lakita. É um minério bem raro aí, só quando a gente está começando o jogo, né? Ele pede para você fazer alguns equipamentos, né? Ele pede esse Lakita, né? Vamos lá, vamos tentar dar uma pressão aqui nesse barro, filho. Vamos pegar esse bichinho a mais aqui. A gente pule e toma na cabeça logo. Ó, meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Ah, ele não ficou parado, mano. Eu queria... Pera aí, deixa eu mudar aqui para o roxo, que eu prefiro o roxo. Será que eu consigo chegar perto? Vamos lá. Opa! Não, mudei sem querer. Ah, não. Como eu estou usando meus Joy-Con, infelizmente eles estão com algum probleminha, mano. Às vezes eu paro e ele não para. Eu tenho que fazer com... Olha lá, de novo. Putz, mesmo fazendo com cuidado. O Joy-Con realmente está no problema. Isso eu já mostrei numa live anterior, né? Mas, infelizmente, meu outro controle está carregando, né? Ah, vai ser difícil isso aqui, mano. Desse jeito. Pior que eu já vi tanto golpe que eu já poderia ter acertado, sabe? Aí você fica até chateado que não está acertando por causa do controle. Vamos lá. Vamos resolver essa parada, vai. Olha lá, de novo, mano. Caramba, eu parei o boneco, mano. Mas vamos lá. Não vou ficar reclamando do controle aqui no vídeo, né? Não adianta. Todo mundo sabe que Joy-Con tem problema de drift ali. Vários problemas, infelizmente, né? Não foi uma época boa para os controles de videogame, né? Uma retaira aqui que é o que interessa. Eu quero ver se eu consigo tirar o scalp dele, mano. Olha, eu encarei o golpe dele querendo mesmo. Vocês viram que ele foi atordoado um tanto mais rápido, né? Do que o normal. Olha, eu esperava que ele virasse para mim, né? Consegui parar, finalmente. Opa, já está saindo fora já? Ah, não. Bom, aproveitar. Deixa ele pegar a lama dele ali de boa. Vou afiar aqui o Hammer, né? Vamos lá. Nossa. O barro não pegou em mim. Não sei por quê. Real, assim. Não sei por que o barro não pegou em mim. Ah, sacaneou, mano. Ele vira já com a cabeça em pé. Eu pensei que ele ia virar com a cabeça pronta para me dar uma marretada, né? Ele virou com a cabeça lá no alto. Opa. Não, não. Espera aí. Vem estar calmo nessa hora. Nossa, como é difícil parar no ângulo certo, mano, com o Joy-Con. Meu Deus do céu. Que diferença. Tá, agora eu peguei o tempo. Ah, véi. Ah, item errado. Meu Deus do céu. É uma lástima. Acabar morrendo no vídeo da série... Ah, temos aqui uma frutinha. Beleza. Eu não me joguei. Eu juro que eu soltei o botão. Mano do céu. Isso tá terrível. Tá terrível, galera. Meu Deus. Por que esse controlinho ficou ruim? Ele não era ruim. Primeira vez que eu peguei ele, ele era tão bom. Mas vamos lá. Olha lá. O que tá fazendo efeito agora é o Exaust, galera. Bem que o jogo falou, né? Aquela skill minha que eu tenho, dá Exaust. Olha lá. Quebramos o Scalp. Conseguimos fazer aí com muito sofrimento, né? O que a gente veio tentar. Tá aí o Scalp do Barhop. Pelo menos... Oh, mano. Ele colocou ali o Kulu-Yaku. Vou montar no Kulu-Yaku. Vou bater nele, mano. Aí. Montando o Kulu-Yaku. Vamos lá. Vamos bater no Barhop. É. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Tá voador aqui. Já para aqui. Peraí. Peraí. Chega mais perto. Chega mais perto. Aí. Ah. Droga. Kulu-Yaku não. Não. Dá mais um, dá mais um. Porrada, porrada. Mais, mais, mais. Dá mais um, dá mais um. Ah, não vai dar. Vou finalizar mesmo. Vai. Eu podia jogar o Kulu-Yaku em cima dele, mas às vezes eu gosto de ver a finalização dos monstros. O Kulu-Yaku só dá uma... Uma investida. Ai, deu outra. Aí sim, hein. Meu Deus. Nossa Senhora. Perdi o combo todo. Que... Que... Triste. Vamos que vamos, né? O Kulu-Yaku não vai demorar muito. Eu acho que ele já apanhou bastante. Como ele tem uma bela de uma fraqueza ali contra fogo. Ele já perdeu o scalpo também. Eu vou focar na cabeça e vai dar mais dano ainda. Vai tá brabo, ó. Mas também, né? Temos uma retada de chamas ali na cabeça. Deixa eu ver se consigo acertar isso aqui. Nossa, perfeito. Esse foi perfeito. Vamos lá. A Nairon queria mirar, mas tá pegando um dano bom. Ó, é muito difícil eu fazer o diagonal aqui. Não sei porquê. Vamos lá. Ah, acho que pega na cabeça ainda. Não. Erreu o tempo por um pouquinho. Na verdade, o golpe dele foi um pouco antes, né? Beleza. Será que pega mais um stun? Olha ele tentando combar. Deixa eu sair fora. Ah, ele vai descer. Então vamos descer. Ah, mano. Não desceu pra perto dele? Por quê? Tá, eu juro que eu não soltei isso. Mas tá bom. Vamos dar mais um. Vamos dar mais um. Virou festa. Não, ele cortou meu barato. E agora ele vai me matar. Ai. Ai. Quase. Cara, é realmente... Assim, eu achava que era... Opa. Peguei aqui. Ah, então vamos conseguir um mount nele. Que maravilha. Serviço completo, então. Eu acho que depois desse mount ele tá finalizado, hein, galera. Vamos pular aqui pra baixo. Eu vou derrubar ele ali no canto da parede ali, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. Vamos, vamos. Aí. É. Eu já imaginava que ele tava fraco. O pet de low rank, né? Ainda mais monstro. Parece que os monstros... Eu não tenho certeza, mas parece que os monstros do Ryze estão com uma fraqueza elemental bem grande. O Barrof não é a diferença, né? Tomou poucas marretadas. Não foi uma luta limpa. Limpa que eu diria, assim. Não foi aquela luta bonita, né? Que você vê. E mesmo assim, foi uma luta tranquila, né? O low rank, ele tá realmente bem tranquilo aqui no Ryze. Você sabendo ali o que você utilizar, tá bem de boa. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar, ó. Meu cachorro também tá com a roupinha do Kuloyaku. O Gunhammer aí é uma arma bem... Ela é o quê? Aridade 2. É bem inicial mesmo. Então o Barrof não deu muitos problemas aí não, né? Eu apanhei mais dos meus comandos aqui com o Joy-Con do que do próprio Barrof. E aí tá isso, galera. Tá caçado, como eu tinha comentado antes na live anterior aí. Arrancamos o Scalp do Barrof. É uma coisa que online tá bem complicado de fazer, pelo menos no High Rank. Foi no High Rank? Eu não lembro agora. Não, acho que foi no Low Rank mesmo. Que a gente tava tentando arrancar o Scalp. Esse aqui, ó. Aí você tem chance de dropar esse item aqui. Aí você carva do próprio Scalp também. Então é isso. Como a gente sabe, essa quest não é uma quest da vila assim que vai liberar mais história porque a gente já liberou mais história e o jogo tá esperando a gente ir pra Urgente Quest, né? Então, na próxima a gente vai caçar outro monstrinho aqui na vila com a armadura do Barrof, né? Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa caçada ao Barrof, né? Com o Hammer de Fogo. E meu cachorro fica latindo quando eu faço essa pose aqui, mano. Ah, não sei porquê, mas eu acho meio irritante isso. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Falou, galera. Fui!